Bora pra mais um vídeo? Sem rir, Fernanda, se controla. Mas antes de tudo, solta a vinheta! Fala, famílias e famílias do meu coração! Tô aqui pra um vídeo que é um vídeo que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai me dar trabalho. Vai me dar, assim, um bocado de trabalho. Que é isso mesmo que vocês estão lendo. Você babar por um dia. Uh, meu coração até dói, mas assim... Eu acho que eu consigo. Muitas pessoas estão falando, Fernanda, você não consegue. Mas eu vou provar pra todos vocês que eu consigo. Não, não tô suja de chocolate, né? Talvez eu tenha comido um pouco de chocolate. Se você acredita em mim, acha que vai dar tudo certo, já coloca aí nos comentários que eu quero ver aí quem acredita em mim. Se você não acredita, coloca aí também que eu quero conhecer. Vê o rostinho aí de quem não acredita. E de quem acredita também, né? Mas antes de tudo, se não é inscrito, se inscreva no canal. É de graça, é rápido, é só tchic, tchic. Compartilha esse canal com seus amigos, com sua família, com todo mundo, que estamos rumo a 2 milhões. E deixa o seu like, dedinho nervoso no like. Porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você gostou do vídeo. E outra coisa, uma meta de likes aí, pra eu ser babá 2. Ó, já tô pedindo likes pra eu ser babá 2. Nem sei se eu vou conseguir ser babá 1. Mas vamos tentar, né? E ativa o sininho de notificação, pra receber notificação de todos os vídeos que eu posto. Porque eu tô postando vídeo todos os dias, então surra de vídeos. E é isso, né? Se não me segue no Instagram, me siga no Instagram. E olha quem chegou. Dá oi, Cecília. Oi, oi, oi. Ih, ih, ih. Cecília, me fala... Qual que é o seu apelido? Cecília, você gosta de maquiar? Uhum. E de passar esmalte? E o que mais você gosta? O que você gosta de comer? Me fala. Chocolate. Mais o quê? E bombom? Então a gente pode começar o dia com uma coisa, ó. Gente, eu comprei açaí, que ela gosta muito. Comprei muito chocolate. Comprei bombom. Comprei biscoito, que eu fiquei sabendo também que ela gosta. Porque eu já pesquisei tudo com a mãe dela. E a gente vai começar, então, o dia assim, ó. Eu sou uma ótima babá, né? Dá pra reparar. Eu quero agradar. Então vamos ser uma babá muito boa. Vamos, Cecília. Vamos comer, então, o chocolate. Qual que você quer comer primeiro? Escolhe aí. O biscoito? Então eu vou comer biscoito. Esse mesmo. Ele é muito gostoso. Sabe abrir? Olha, gente. Puxa aqui, ó. Cecília, eu acho que ia ir faltando. Você acredita? Passaram a perna na gente, menina? Olha aqui. Só veio muito pouco. Veio muito pouco. E agora? E agora, menina? Olha isso. Foi você que comeu, Cecília? Não. Você tem certeza? Ah, porque tá tudo entulhado aqui, ó. Tá tudo amutuado. Então tá tranquilo. Veio tudo certo, ó. Pode comer. Você quer tomar todinho? Você gosta de todinho? Então, eu vou pegar todinho pra você. Tá? Ó, e eu trouxe o todinho. Só que a nossa agenda hoje vai ser muito cheia, porque a Cecília ama maquiagem, não é? E ó, fecha o olhinho pra eu mostrar a maquiagem. Gente, olha a maquiagem que ela fez. Vê se eu aguento. Desde quantos anos você faz maquiagem, Cecília? Conta pra gente. Pequena. Desde pequena? É. E agora você já é grande? Você tem quantos anos? Quatro. Quatro anos? Você já tá muito grande, meu Deus. Que isso? E você já tá estudando? Deixa eu te ajudar. Só amanhã, né? Ah, então tá bom. E, gente, eu vou colocar esse negocinho aqui na cabeça pra ela se sentir mais familiarizada, né? Eu acho que eu vou perder a credibilidade colocando isso aqui, mas eu vou ficar que nem a castia que quer enturmar com as crianças. Tá legal isso aqui? Na minha cabeça, Cecília? Tá? Tá aprovado? Posso ficar com isso? Então tá, ó. Ela achou isso bem descolado, então eu vou ficar com isso aqui na cabeça, bem descolado. Virar. Qual joguinho? Aqui tem que virar. Que joguinho tem que virar? Tirar a bolinha. Tirar a bolinha? É. É de computador? É de quê? O joguinho. Porque a tia aqui não tem quase nada de entretenimento, sabe? Ah, que... Eu tenho... Eu tinha um dele, mas só que quebrou. Quebrou, né, menina? Gente, Cecília já tá planejando aí o que a gente vai fazer durante o dia. Aí ela tá me explicando que a gente pode jogar aquele joguinho que roda assim, sabe? Que faz uns negocinhos, mas aí eu não consegui entender muito bem. Mas aí a gente pesquisa na internet. Se você não sabe, pesquisa na internet. Aqui é joguinho que roda. Você vai achar na internet, você acha tudo. Ó, perguntei se a Cecília quer tirar a sandália, né? Porque geralmente é a primeira coisa que a gente pergunta. Ela já tá tirando, né? Eu sou uma boa babá. Eu nem tirei e ela já tá tirando. Vamos, Cecília. Vamos puxar isso aqui, ó. Pronto, saiu. Ih, tá. Cecília já tomou o cafezinho dela aqui. Já tá com a barriguinha cheia. E agora a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Conta pro pessoal. Hambúrguer. Hambúrguer ainda não. O hambúrguer é no almoço, a gente vai fazer a unha. A Cecília me representa, gente. É isso aí, Cecília. É hambúrguer. Se você quiser comer hambúrguer, a gente come hambúrguer. No almoço a gente come pizza. Você quer comer hambúrguer agora? Então é isso. É isso aí, gente. Criança é bom por isso. Porque ela quer, ela vai comer. Então não tem fundo, né? Eu sou assim. Eu não sou criança, mas eu não tenho fundo. Mas enfim. Vamos fazer o hambúrguer. Você espera aqui que eu vou fazer o hambúrguer? Tá, não sai daqui não. Gente, socorro que eu cheguei aqui. Olha isso. Você tá bem, Cecília? Tá aproveitando aí? Olha o que eu trouxe. Hambúrguer. E suco também. Você gosta de suco? Sim. Então vem. Levanta aqui pra você comer. Vamos comer então. Cuidado que tá um pouco quente, talvez. Isso é o quê? Isso é queijo. Queijo diferente. Queijo diferente. Chama cheddar. Você gosta? Tá quente. Tá, né, menina? Eu sou péssima. Olha, gente, eu trouxe um negócio fervendo. E eu não desci com a Cecília porque eu fiquei com um pouco de medo de descer na escada. Pra descer aqui em casa tem uma escada e eu fiquei com um pouquinho de medo. Eu achei mais segura ela esperar, né? Você gosta muito de hambúrguer? O que você prefere, hambúrguer ou açaí? Açaí. Açaí? Ih, uma das minhas. E açaí, você prefere hambúrguer ou pizza? Não. Então daqui a pouco você vai ter que comer pizza também, porque tem pizza. Você gosta de pizza? Uhum. Então tá, tá muito quente? Muito quente, tá. Gente, tá pelando misericórdia. Pera aí, ó. Deixa eu soprar. Me ajuda a soprar. Você não quer mais? Você quer chocolate? Não, mas você tem que comer chocolate. Sabe por quê? Porque a gente dá chocolate pra criança, gente. Porque ela tem muita energia durante o dia. Aí chega na casa dela, ela vai dormir a noite inteira. E a mãe vai falar o quê? Uma boa babá. Porque a babá conseguiu interagir com a criança o dia inteiro. Mas é o chocolate que deu muita energia pra criança, tá, gente? Eu não sei nem o que eu tô falando. Misericórdia. Eu já tô ficando cansada. É um flamingo. Você acha fofinho? Olha que lindo. Gente, ó, pra você ter noção. A gente ia brincar de bingo. Aí ela fez eu tirar todos os numerozinhos. Tiramos. Aí ela falou, vamos brincar de outra coisa. Aí eu tenho que escolher. Vamos gravar todos lá na sala e escolher. Gente, ela tá querendo usar os meus saltos agora. A mãe dela falou que ela tá apaixonada por maquiagem, por esmalte, por salto. E eu tô, assim, literalmente no chão, caída desses saltos aqui. Então, quer dizer que você gosta de salto? Às vezes eu ia andar de salto. Cadê o teu par desse? Ih, menina, você acredita que eu perdi esse par? Sumiu. Sumiu, tô achando. Sumiu, eu queria usar. Vou tentar distrair ela agora, ó. Vou mostrar esse negocinho de fazer massagem no rosto. Cecília, deixa eu te mostrar esse negócio aqui, ó. É de fazer massagem, ó, no rosto, ó. É bom, né? Será que eu vou conseguir distrair ela, gente? Será que ela vai esquecer? Porque olha como que tá meu quarto. Jesus, toma conta. Ele tava arrumadinho. Eu juro pra vocês que tava arrumadinho. Eu acho que eu vou distrair ela agora, até de noite. Cecília, já sei. Vamos dormir um pouquinho? Não. Gente, o pior é que ela consegue me convencer. Porque ela fala, ah, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra lá. Aí ela me convence, que ela tem a carinha fofinha. Gente, ela tá frenética, olha aqui. Ela tá indo lá e buscando todo o salto. Ela realmente quer andar com salto. E eu, como uma boa babá, tô com medo de deixar ela andar com esse salto. Sai torcendo a perninha, quebrando a perna. Depois a minha imagem, ó, de babá vai água abaixo. Vou perder minha credibilidade. Mas olha aqui, Cecília, antes de... Vou sair. Gente, ela tá transferindo toda a bagunça do meu quarto e trazendo aqui pra sala. Uma por uma. Meu pai celeste. Vamos assistir filme, Cecília? Peppa Pig. O que você acha? Com açaí, Peppa Pig e açaí. Quer açaí? Gostou do negócio, né? Gente, ela ficou quietinha com isso, ó. Tá, tá legal isso. Mas peraí, você tem que concentrar no açaí. Senão vai cair, vai... Coisa aí, ó, pronto. Senta aí, a gente vai colocar a Peppa Pig, tá? Agora ela vai ficar quietinha. Olha o que nós temos, Cecília. Peppa Pig. Você ficou feliz com Peppa Pig? Peppa Pig e açaí. Você ama, né? Depois da Peppa, Peppa Pig. O que? Depois da Peppa, Peppa. Depois da Peppa, Peppa. Por que você gosta de Peppa? Não. Por quê? Porque eu gosto. Por que você gosta? Porque eu gosto. Ah. Você tá se sujando toda. Você quer que eu te ajude a comer? Ó, tá de boa. Tomar que tenha de boa. Assim, pra tirar. Que mais bolha? Que? Pra tirar o quê? Essa sujeira? Vamos limpar, então. Deixa eu ir limpar. Gente, você babar isso. Vou pegar agora um negocinho pra limpar lá. Porque sujou, né? E acontece. Criança suja mesmo. Então, vamos limpar esses trem tudo. Que deixar acumular sujeira vai ser pior. Que agora já tá acumulando todos os cômodos. O banheiro ainda não. Mas eu creio que daqui a pouco o banheiro vai começar a acumular sujeira. Ela vai querer jogar bingo aqui. Jogar shampoo. Pode. Pode fazer o que quiser. Não me sei. Pode toda vez que eu pisco. Que tá pior. Cecília, essa sujeira que você tá fazendo. Hein? Cecília? Ei, Cecília? 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 Ei? Gente, não é possível. Ela deve tá brincando comigo. Ou ela tá me ignorando mesmo? Ei, Cecília? Mentira, gente. Mentira. Eu não tô acreditando. Eu não sei se eu tenho condição pra ter filho e perder meu filho pra Peppa Pig. A Peppa Pig sempre vai ser melhor que a gente? Sempre. Por quê? Sei, gente. Que ela trouxe um negocinho, um coletezinho. E uma bolsinha. Ela tem uma bolsinha. E dentro da bolsinha tem maquiagem. Tem o óculos escuro que tá lá no quarto. E tem batom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cecília, você quer mostrar suas maquiagens pro pessoal? Vem cá, mostrar. E ela vai pegá-la. Olha aqui, gente, a maquiagem dela. Mostra. O que é que tem de maquiagem? Tudo. Tudo? Ó. Tchau, vou comer. Gente, ela sou eu na vida. Quem é assim também? Coloca aí nos comentários. Quem se identifica? Ela tem sombra líquida, tem batom e tem, não sei, um gloss ou uma sombra também. Então agora é a minha hora da glória. Vou ficar esperando ela se sentir Peppa Pig. Ai, que maravilha. Gente do céu, eu saí pra beber água misericórdia. Olha o que que eu encontro. Calma, pera aí. Ai, meu pai. Eu tô tensa, eu tô tensa. Você sabe fazer isso? Tem que sentar, né, Fernando? É. Tá? E ainda não se fumou de burro de novo. Tem que sentar, né, Fernando? Gente, ela tá querendo mostrar pra vocês que ela sabe andar. Eu tô chocada, porque eu tô rindo muito ali isso aqui. A bota ficou dessas que pega na... Que pega no joelho pra ela. Meu Deus. Eu tô nitidamente desesperada com uma criança que tem a desenvoltura dessa de colocar um salto, tirar um salto e andar com o salto. Eu aprendi a fazer isso daí, sei lá, com os meus 19 anos, será? Cecília, você quer mais chocolate? Tem um bombom, uma caixa de bombom, você não quer? Quer. Quer? Então vem cá, escolhe o que você quer. E o seu? Qual que você mais gosta? Eu acho que é esse mesmo. Esse? Esse é de quê? Chocolate. Chocolate de quê? O meu, deixa eu ver qual que é. Nem sei qual que é, mas sei lá, paçoca não. O meu é esse aqui, ó. Crocante. Assim, segue ela com uma caixa de bombom e de salto andando pela casa. Gente, ela falou assim, que a pessoa vai virar e falar, Alá, filha, até o pequenininho anda de salto e você não. Eu, na vida, até os pequenos andam de salto e eu não. Misericórdia. Meu Deus. Eu vou pro shopping já. Tá indo pro shopping com esse salto. Assim? Então a gente vai lá maquiar, né? É. Pra gente ir pro shopping, tá? De verdade? Não. Não é de verdade. É de mentira. A gente não vai no shopping hoje. Daqui a pouco você tá indo embora. A bolsa, gente. Vê se eu aguento. Bora lá pra maquiagem, né? Como é que é? Vamos pra maquiagem. Aumenta, porque nós vamos mais pro shopping na cadeira. O que você vai querer que eu faça em você? Você quer que eu faça uma sombra? Sombra, maquiagem. Ahn. E batom? Batom, blush. Tá. Muitos anos foram no blush. Muitos anos? Não é filha. Gente, agora ela se esmou, eu sou a filha dela. Cece, mostra o resultado. O resultado não quer mostrar, né? Não quer mostrar? Mas você ficou tão linda. Não, você quer o perfume. É o perfume. Deixa eu tirar ele, que é o que eu quero passar, meu filho. Olha, o Leonardo ficou péssimo, né, menina? Ficou muito marcado. Gente, o vídeo tá acabando. Olha, Cecília, tá na hora de você ir embora e despedir do pessoal. Não, eu vou mostrar muito você pra nós ir pro shopping, tá bom? Tá, na próxima então a gente vai pro shopping, pode ser? Ih, agora vai ser a hora, gente. Mas é isso, gente. Ó, deixa a meta de likes aí de 20 mil pra eu trazer a Cecília de novo. E da próxima, Cecília vai me maquiar. Você quer me maquiar na próxima? Não, deixa eu maquiar. Uh, agora? Não, não, não. Vai ser na próxima, Cecília. Eu ainda tenho que sair. Na próxima, eu maquiei. Você me maquia. É isso, gente, é isso. Ela não vai parar, não. Mas a mãe da Cecília tá chegando. Ih, Cecília, dá tchau. Não vou dar tchau porque nós vamos fazendo muito vídeo. Aí, gente, ó, ela quer fazer vídeo. Então bate a meta de likes que a próxima eu vou trazer ela aqui. E Cecília, muito obrigada por passar o dia aqui. Eu sei que talvez eu não tenha sido uma boa babá, mas eu tentei, eu dei o meu melhor. Eu fui uma boa babá? Coloca aí nos comentários se vocês acham. E surra o dedinho no like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação também pra receber a notificação de todos os vídeos. E compartilha aí com seus amigos o vídeo, o canal. Porque tamo rumo a 2 milhões. Pede pessoal pra se inscrever, Cecília. Se inscreve no canal. E bora lá de novo, tá? Isso aí, bora lá de novo. Um beijo e tchau.